pessoal, estou aqui de volta agradecer a audiência de vocês fiquei algum tempo aí fora o último vídeo foi a entrevista com o Lucas na quarta passada já adianto que amanhã vai ter uma outra entrevista, então acho que eu vou conseguir manter pelo menos uma entrevista por semana sobre os outros vídeos, galera porra, muito cansativo aqui não tenho tido tempo para parar, para gravar para vocês hoje mesmo eu vou gravar porque eu não fui passear para os cachorros porque eu deveria mas eu estava muito cansado, eu falei vou dormir mais cedo vou pelo menos gravar um vídeo aqui para pôr lá no canal, é o que eu vou fazer aqui agora vamos fazer um teste aqui, galera vamos ver se vai funcionar eu acho que vai pelo que eu consegui pensar aqui acho que vai funcionar vamos lá vamos lá então está aí uma tela vocês vão acompanhar um desenho que eu vou fazer tá? e aí vocês acompanhem aí espero que dê tudo certo tá? nessa nossa proposição aqui esse desenho eu estou fazendo porque ele vai me ajudar em outros vídeos tá? mas ele vai ser um um desenho que que eu vou fazer referência aí em outros vídeos mas ele também sozinho vai ter a sua utilidade tá? que é o pelo menos é o que eu que eu imagino o que eu espero, né? então vamos lá sobre o que que é esse desenho, né? ele é um diagrama que eu vou fazer de esquerda versus direita ok? então deixa eu colocar é depois eu coloco aqui esquerda e direita vamos começar com uma pergunta e essa pergunta é a pergunta fundamental do nosso desse diagrama aqui que a gente vai fazer tá? a pergunta aqui é a seguinte é você concorda com a superação do capitalismo? calma que eu vou deixar bonitinho aqui galera você concorda com a superação do capitalismo? então tá aqui uma primeira pergunta deixa eu tirar esse fundo deixa ele chapado aqui você concorda com o fim do capitalismo? essa é essa é a pergunta fundamental aqui do nosso do nosso diagrama tá? eu tô vendo que ele não tá aparecendo por que que ele não tá aparecendo pra vocês? ele deveria ele tá aparecendo só que eu acho que ele só aparece pra vocês quando eu visualizo ele, tá? mas tudo bem vamos nessa porque o importante aqui é é a é a beleza vamos lá você concorda com a superação do capitalismo? bom eu ia explicar o que significa essa pergunta mas não vou não tá? então aqui ó tem o primeiro setinho aqui nossa que vai dizer o seguinte ó sim tá? e espero que tanto aqui pra mim quanto pra vocês esteja aí do lado esquerdo da sua tela tá? porque isso obviamente é vai vai ter aí um significado pra gente dentro desse diagrama ops e aí aqui ó vamos ter o não tá? não então vamos lá fazer mais uma setinha aqui vamos fazer aqui do não então vamos lá sim e não tá? então aqui já dá pra gente traçar uma linha que divide esse esse nosso diagrama aqui de um lado e de outro tá? então isso daqui é uma linha que vai dividir a nossa a nossa os nossos dois lados aqui é e aí o que acontece tá? você concorda com a superação do capitalismo? sim quem tá desse lado aqui tá? depois a gente vai pro não quem tá desse lado aqui a gente já sabe né? vamos por aqui ó aí eu não tô colocando aqui pessoal vou dar um vou colocar aqui mas eu já vou falar pra você estão os marxistas ops e estão porra foi mal galera eu não tenho intimidade com nossas paradas de desenho estão os anarquistas ok aí eu não quero entrar no debate aqui de quem é mais a esquerda se é os anarquistas ou se é são os marxistas tá? hoje pra esse vídeo basta dizer que ambos né? eu vou colocar os anarquistas aqui embaixo dos marxistas ou enfim em cima eu não quero causar briga por conta disso daqui pelo menos não agora né? então vamos lá os anarquistas e os marxistas eles concordam que o capitalismo eles concordam com a superação do capitalismo tá? a diferença vamos colocar eles aqui dentro de uma de uma a diferença né? é que os anarquistas e os marxistas tá? eles é eles partem na verdade de uma outra questão que é a seguinte ó o capitalismo o capitalismo deve precisa ser superado tá? então só pra entender aqui o que eu tô dizendo é o capitalismo deve precisa ou seja há uma necessidade de há uma necessidade desse né? de o capitalismo ser superado então acho que isso daqui é o importante pra que a gente precisa entender nesse momento tá? os marxistas e os anarquistas ué tava bonitinho aí parou por quê? nossa cara gente desculpa aí mas enfim border 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 color ok aqui galera vamos lá papapaparapapapá ó o capitalismo deve ah por isso daqui de assim tá o capitalismo o capitalismo deve precisa ser superado então é uma necessidade de superar o capitalismo então isso são os anarquistas e os marxistas então o capitalismo precisa ser superado, então esse é o diagnóstico, ou seja, todas as raízes dos males todas as raízes dos males sociais estão principalmente no capitalismo ou seja tudo que você não mudar que não seja o capitalismo você não vai solucionar os problemas da sociedade e a gente vai falar isso no outro vídeo mas eu vou aproveitar para organizar as coisas aqui para vocês verem quando vocês virem o outro vídeo vocês entenderem mais ou menos o que eu vou dizer tá aí aqui desse lado e eu vou pôr no momento só de curiosidade eu não vou me aprofundar muito neles no momento pelo menos que são é a galera aqui do mas tá mas então fica aqui uma galera do mas então é sim mas mas né essa é a galera do mas sim mas enfim vamos ver qual que é o mas deles aqui o mas deles é mas não é uma necessidade deixa eu mudar aqui o shape esse daqui vamos mudar para vamos pôr arredondo não arredondo não arredondo não é arredondo não mas ó ó não é necessário tá por que que não é necessário para essa galera porque eles falam cara é se rolar legal mas não é necessário se deixar como tá não tá ruim tá mas não é necessário mas não há o que fazer tá então eu concordo que o capitalismo com a superação do capitalismo é mas o primeiro aqui ele acha que não é uma necessidade então se rolar beleza né e o outro é não há o que fazer esse aqui não há o que fazer é o famosíssimo e eu era até então desse né o resignado tá então não há o que fazer só só resta você ser resignado depois não se preocupem que eu vou dar um um zoom aqui a gente vai navegar por ele inteiro tá acredito que vocês devam estar conseguindo ver aí a maior parte mas enfim essa é uma versão que eu tô fazendo aqui ao vivo né enquanto vocês estão acompanhando aqui então essa galera do mas é é uma galera que enfim não não se decidiu vai esperar aí alguma outra coisa acontecer não tem nada o que fazer né então é dos resignados vou colocar deles aqui ó pra vocês verem também algo que é interessante falar deles cadê vamos usar esse daqui que é interessante falar deles tá dessa galera do mas tá essa galera do mas é a galera do deixa eu pôr um texto aqui a galera que pensa assim pois nunca passou fome ok então eu coloquei aqui fome tá porque eu acho que fome deve ser porque eu nunca passei fome tá galera então assim eu imagino eu eu acredito pelo que eu ouço de quem já passou fome que é uma das paradas mais marcantes da sua vida e eu acho que todo mundo que já passou fome tem uma experiência de vida que muita gente hoje não tem mas que ou enfim a maioria talvez no Brasil enfim no mundo talvez a maioria das pessoas tenham fome ainda porque a gente junta o galerão né sete bilhões então sei lá deve ter um bilhão de pessoas aí que deve passar fome enfim não sei estou chutando mas eu acho que faz você ver a vida de um outro modo então assim quem nunca passou fome dificilmente vai ter um vai ter uma posição radical ou vai ser um extremista extremista no sentido de tomar decisões extremas quando é necessário né então eu não vou entrar aqui no mas mas se vocês quiserem depois outro dia eu posso falar mais da galera do mas que eu conheço muita gente né que tá nesse grupo aqui mas geralmente nunca passou fome né vamos complementar aqui também não passou nem passa perrengue né então essa pessoa deve ter onde morar deve ter onde dormir tem um travesseiro gostoso pra ele pôr a cabeça então eu entendo essa essa galera essa galera que que não coloca como urgência aí a superação do capitalismo ainda que eles concordem com a superação do capitalismo tá e aqui vamos pro não não concorda com a superação do capitalismo tá então aqui do lado mais a direita né eu vou colocar os nazistas ok os nazistas eles mesmos os nazistas são os mais à direita pra não dar briga também entre eles né assim como dar briga aqui com os marxistas e os anarquistas vamos colocar aqui também os fascistas fascistas é com sc eu fascistas acho que não é só com c não fascistas sc galera porra você vê que que eu tô por fora aí da da gramática nazistas e fascistas estão ali mas a direita né só que aqui a gente pode meter outras divisões aqui também tá é mas enfim eu quero só dizer que aqui desse lado aqui ó mais próximo do centro do nosso diagrama estão é a fica né a esquerda liberal tá esquerda liberal o que que é esquerda liberal galera a esquerda liberal é a galera que é de esquerda né se declara de esquerda se identifica como de esquerda mas que não conta não não concorda não trabalha pra superação do capitalismo tá então aqui ó se a gente for fazer um é que aqui não dá pra fazer risco né vamos fazer um só título de exemplo aqui ó é pra vocês pegarem a visão aqui ó esse bloco inteiro aqui ó da esquerda liberal até aqui a gente pode chamar deixa eu tirar aqui a transparência deixa eu botar um esse pontinho aqui a gente pode chamar essa galera aqui ó vocês vão gostar do texto que eu vou dar de progressistas tá quem são os progressistas são a esquerda que concorda com a superação do capitalismo e a esquerda liberal que não concorda com a superação do capitalismo tá e esse essa galera aqui da esquerda liberal ela com certeza é a maioria disparada enfim da esquerda né em que sentido é a esquerda liberal ela é muito maior que a esquerda que concorda com a superação do capitalismo tá então é preciso que vocês saibam disso tá e enfim aí aqui se a gente quiser né já que a gente já que a gente já tá aqui desse lado aqui ó dá pra gente traçar aqui um um centro né que aqui se conhece como centro centro liberal pra não pra não dar briga também um centro liberal tá como eu coloquei esquerda liberal e centro liberal eu não vou dizer não vou dizer direita liberal porque enfim toda a direita é liberal não existe direita no sentido como existe no liberalismo do lado de quem concorda tá porque quem concorda automático quem concorda com a superação do capitalismo e trabalha pela superação do capitalismo né eu vou até colocar aqui ó vamos galera é porque enfim é agora eu não consigo pegar o negócio tá deixa eu mandar esse esse garoto aqui send to back ah aqui beleza ó o capitalismo deve ser superado trabalha 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 age pra superação do capitalismo ou seja o o marxista e o o o anarquista eles trabalham pra que o capitalismo possa ser superado tá então então é a diferença aí de quem concorda com a superação do capitalismo mas por nunca ter passado fome não faz nada pra caminhar nessa direção tá é eu nunca senti fome mas hoje eu sou marxista então eu procuro trabalhar e agir pela superação do capitalismo tá então aqui a gente tem a esquerda liberal como eu tava falando aqui a gente tem nazistas fascistas aqui a gente tem o centro liberal tá então o que que eu vou colocar aqui assim como eu coloquei esse daqui ó é eu coloquei ali pra pra fazer a order send it back ok vamos colocar nazistas um pouquinho pra cá nazistas e fascistas aí aqui galera ó desse lado aqui que não concorda com a superação do capitalismo desse lado aqui são é é na verdade né é temos aqui o liberalismo tá liberalismo então aqui desse lado de quem não concorda com a superação do 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 capitalismo deixa eu mudar esse daqui pra pra aqui esse daqui vamos por esse tá é então aqui desse lado tá o liberalismo tá não sei se tá dando pra entender mas enfim acho que quem acompanha aí desse lado tá o liberalismo tá e aí eu vou definir o que que é liberalismo aqui tá bom é aí aí claro que tudo isso é uma proposição minha recente tá que eu fico pensando nisso então esse diagrama aqui é um modelo que eu tô propondo pra organizar pra ter um mapa aí da organização do espectro político né então vamos definir liberalismo aqui que é o que é liberalismo é a linguagem do capitalismo ok o o capitalismo ele se fundamenta no liberalismo que é a linguagem do capitalismo tá o liberalismo é a linguagem do capitalismo tá isso então assim o liberal quando ele se expressa ele ele se expressa de uma maneira liberal no sentido de ele só consegue ver o mundo dessa perspectiva liberal onde o capitalismo faz parte desse mundo e é algo imutável é algo não ultrapassável é algo que às vezes eles vão dizer que sempre existiu né o que é um um problema também mas isso a gente vai tratar melhor em outro vídeo tá então o liberalismo é a linguagem do capitalismo e o capitalismo se fundamenta nessa linguagem tá não tô dizendo que o liberalismo o capitalismo surgiu por causa desse fundamento de linguagem tá mas ele criou esse esse dialeto que que formata a visão de mundo de quem de quem não concorda com a superação do capitalismo porque isso ou porque a pessoa não concorda ou porque ela não consegue perceber que a a raiz de muitos e da maioria dos nossos problemas sociais está no capitalismo tá então é isso mas por que que eu quis dizer que liberalismo é a linguagem do capitalismo tá é importante pra gente definir aqui o que é na prática o nazista e o fascista tá então vamos pôr o nazista e o fascista aqui dentro de um de um novo é um novo grupo aqui ai meu Deus um novo grupinho aqui eu tô arrumando eu tô tirando os nazistas e fascistas da direita um pouco assim eles não estão na extrema direita mas considerem que estejam tá os nazistas e fascistas estão dentro desse grupo aqui é que é o que ai meu Deus isso software ó o nazista fascista o nazista o nazista barra fascista então pode ser um ou outro ou os dois ao mesmo tempo se vocês quiserem o nazista fascismo é o liberal literal tá então pra que vocês entendam o o nazista e o fascista eles simplesmente ele simplesmente levam o liberalismo de forma literal tá onde onde a desigualdade é do capitalismo ela precisa ser expressa é na ação do homem tá olha eu tô escrevendo tudo errado tá mas fica aí esse mapinha aqui pra vocês acho que é isso tá pessoal então vamos dar uma revisada aqui nessa proposição que eu tô fazendo é acho que eu vou ter que fazer no outro no outro isso aqui vamos lá então vamos dar uma navegada aqui ó 150 acho que dá pra ver melhor né ó então a gente tem aqui a parte da pergunta da pergunta fundamental que eu que eu trouxe aqui né de 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 a minha proposta né você concorda com a superação do capitalismo a esquerda né e aí eu já posso dizer que na verdade só existe esquerda desse lado do sim tá pra mim a esquerda do lado de lá por não contar e não trabalhar pra superação do capitalismo ela é muito mais cosmética dentro do liberalismo entendeu é muito mais uma questão de como eu posso dizer de estilo liberal do que de 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 ser de esquerda no sentido de mudar o mundo pra que a sociedade seja melhor tá então vamos lá pro sim então tem o sim que são os anarquistas e os marxistas né acho que eles estão bem resolvidos porque eles eles concordam que o capitalismo precisa ser superado isso é uma necessidade é um dever né e a gente precisa trabalhar e agir pra superar o capitalismo tem aqui o grupo dos indecisos resignados ou acomodados confortáveis né porque não é necessário o capitalismo se rolar rolou legal ou não há o que fazer porque é impossível né então o cara se resigna não adianta vamos deixar isso pra lá enfim o lance é ficar triste pra sempre né e tudo mais e passam-se os anos passam-se é as décadas passam-se os séculos os milênios e tudo vai continuar como está então não tem nada que a gente possa fazer hoje que nos conduza e nos aproxime da superação do capitalismo tá aí aqui do lado direito então eu tô chamando todo mundo que não concorda com a superação do capitalismo é de direita tá inclusive a esquerda liberal nós damos aí uma moral pra chamá-los de os progressistas né pegando ali a esquerda liberal e indo ali até a esquerda dos anarquistas e dos marxistas e talvez tenha coisas mais à esquerda ainda que eu não conheço tá eu cheguei agora no rolê mas eu acho que a gente tá só dando um macro aqui né uma geral nessa situação e aqui do lado direito então é o império do liberalismo né e o liberalismo é a linguagem do capitalismo e os nazistas e fascistas não são mais que o liberal literal que ele 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 aplica como verdade no seu dia a dia a a opressão a violência a a desigualdade o racismo enfim tudo que que é parte do do capitalismo porque o o capitalismo ele se fundamenta é em algumas coisas essas coisas que fundamentam o capitalismo eu vou abordar em outro vídeo tá mas isso daqui vai ser importante pra pra algumas coisas que eu falar lá eu vou trazer daqui desse diagrama tá desse esquema que eu montei aqui tá e aqui tem o centro liberal enfim nada demais e é isso aí claro galera aqui no meio de tudo isso né tem uma gradação aí em todo esse esse mapa né que eu não tô contando então tem os caras de centro dentro da esquerda liberal enfim tem a esquerda enfim aí a gente encaixa todo mundo aqui tá galera mas eu quero dizer pra vocês que essa é a última versão do mapa mental que eu tenho de organização do espectro político em relação aí ao ao meu novo posicionamento político né então eu acredito aí que isso daqui ajuda a gente a entender um pouco mais sobre essas questões bom então é isso galera espero ter ajudado vocês aí ou não vocês perderam um tempinho aí me vendo né então só agradecer aí o tempo de vocês quanto tempo deu aqui 32 minutos é mais do que suficiente então agradeço deixem nos comentários o que você acha desse diagrama se você concorda ou não que eu não vou ler mas se você me mandar um e-mail viralatavulso arroba gmail.com com o seu comentário eu vou ler o seu comentário no próximo vídeo tá eu tô aqui pra subverter o algoritmo tá então não assine o meu canal não dê like não compartilhe não comente mas mande o seu e-mail beleza que eu quero como falo sempre resgatar o e-mail como a melhor forma de comunicação desta rede cibernética galera obrigado boa semana aí pra vocês e falou tchau